Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasileiros da Fórmula e jogam futebol e com campeões mundiais. Os pilotos brasileiros do grid de largada do Campeonato Mundial de Fórmula e ABB FIA participaram de mais um evento promovendo Julius Baer São Paulo e Prix 2023 nesta quarta-feira. Para uma partida de futebol e no Praia Brava Sandy Clube, em São Paulo, as estrelas do atletismo Carros Elétricos e Asfalto contra Bola e Areia Lucas de Gracie e Sérgio Sete Câmara se encontraram na quadra de Saibro com o exemplo jogador Souza, campeão mundial paulista, e a estrela do futebol e Belo, com nove títulos mundiais na modalidade praticando a modalidade que exige muito preparo corporal, controle de bola e muita habilidade. Os pilotos de Gracie e Sete Câmara também jogaram com outros nomes do futebol e como Gui Nascimento, Karina Castro e Daniela Guimarães. Todo esporte tem suas dificuldades, e futebol tem várias combinações como controle de futebol e estratégia de vôlei e talvez outros esportes de areia sejam como tênis de praia mais fácil. A experiência aqui na quadra foi bacana, disse Lucas de Gracie, do São Paulo Praia Brava Sandy Clube. Por exemplo, com cinco quadras de BH tênis, futebol e vôlei de praia, há atividades disponíveis praticamente a qualquer hora, seja para aluguel para cursos de aperfeiçoamento. Participantes da campanha da Fórmula, e com craques do, futebol e a Fórmula e está realizando o chamado cruzamento de modalidades em praticamente todas as cidades e sede do Circuito Mundial de Carros Elétricos. Na última corrida, realizada em fevereiro, na cidade do Cabo, na África do Sul, os pilotos tiveram uma experiência de rugby com os ídolos do esporte no Clifton Leifesaving Clube com a equipe local.